Nunca mais, nunca mais, nunca mais Quero sentir a dor De um amor que acabou, que passou E nem saudade deixou Nunca mais, nunca mais, nunca mais Quero sentir a dor De um amor que acabou, que passou E nem saudade deixou Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais